O que é a receita de massa italiana com marisco? Bom dia e bem vindos no site ReceptePabete hoje a receita da massa italiana com marisco para isso precisamos de uma colher de madeira uma colher a sopa uma panela média com a tampa uma grande panela com a tampa um passador um copo mediador como ingredientes precisamos de sal grosso de duas colheres a sopa de nata fresca ou de nata líquida 300 a 400 gramas de massa italiana de 800 gramas de marisco congelado e de água para começar pegamos na panela média e no copo medidor metemos meio litro de água no copo medidor e depois metemos meio litro na panela média assim depois pegamos o marisco congelado e metemos o marisco congelado na panela média quando todo o marisco está na panela metemos a tampa na panela e metemos a panela num fogo alto depois enchemos a panela grande com água assim um bocadinho mais que a metade e metemos o sal grosso na panela com a água isto que está estando feito metemos a tampa por cima da panela e metemos a panela num fogo alto até ferver a água do marisco e da massa estão a ferver tiramos as tampas das panelas deixamos cozer o marisco 3 a 5 minutos assim mexendo de vez em quando e preparamos o relógio com o tempo indicado no pacote da massa italiana neste caso 9 a 10 minutos e vamos meter a massa na água a ferver quando metemos a massa na água a ferver pegamos na colher de madeira e misturamos a massa para ela não colar à panela uma vez que o marisco acabou de cozer tiramos-lhe a água com o passador assim depois uma vez que a água foi toda tirada do marisco metemos outra vez o marisco na panela que serviu para os cozer a massa está cozida o tempo indicado no pacote está passado vamos meter a massa no passador tiramos bem a água da massa metemos a massa outra vez na grande panela assim depois pegamos na panela com o marisco e metemos o marisco na panela com a massa o marisco estando na panela com a massa pegamos nas natas e na colher da sopa e pegamos duas colheres de sopa de natas e metemos diretamente por cima do marisco depois pegamos na grande colher de madeira e misturamos tudo assim cá está a massa italiana com marisco está pronta bom apetite e até breve no site Rosette Pabet no site no site não com o